A poesia nasceu adulta, apreciei o teu olhar, apreciei a arte erótica dos teus versos, transbordei de amores e fui para as nuvens com o teu sussurrar. Entre vai e vens, sentindo o líbido do teu olhar nu sobre o meu corpo, enquanto fazíamos amor ao som de uma guitarra estúpida no fundo do corredor. Aterrei em lindas memórias lá perto do sítio onde nos conhecemos, viajando entre as galáxias do nosso amor literário, entre as linhas dos nossos orgasmos imaginários, embriago-me de amores ao ouvir os gritos da escrita da tua voz, e nós, acasalando entre colos esmidos, em uma órbita quase que perfeita, entre penetrações rápidas e demoradas e lentas, pariu-se das cinzas o nosso reencontro, onde voaram sentimentos de uma noite escura e de um luar esperançoso, quero tocar o teu corpo. Faço o sinal e pergunto-te se posso. Um encontro poético e romântico não era um sonho, estava a olhar para o teu reflexo no espelho. Vestias uma seda transparente onde avistei os teus seios, teus lábios grossos, teus olhos castanhos, teu cabelo crespo, tua pele. Era a mesma mulher que conhecia entre uma poesia e outra há trinta anos. Entre um misto de sentimentos que a minha memória traz, queria tocar-te. Minhas mãos estavam frias, em meio às nossas vontades adormecidas, cheguei perto usando a mesma melodia da poesia que nasceu adulta para te amar. Texto de Whitney Carmo Edição em voz De Vitor Gomendes Para a Rádio Vitor